De outras datas, já estivemos na região, trabalhamos em Bom Jesus Mas o principal objetivo da nossa vinda aqui é participar do curso de operador de polícia comunitária Onde nós estamos aí trazendo os conhecimentos para essa nova maneira de se fazer polícia A cidade de Floriana está sendo abençoada, como foi Teresina, como foi Picos, como foi Parnaíba Com a inserção desse programa junto ao quartel do terceiro batalhão O Ronda Cidadão, que eu tive o prazer de lançar no Grande Diceu Que eu tive o prazer de ser o primeiro comandante, digamos assim, de lançar como projeto piloto Lá no Grande Diceu, que foi um sucesso e continua sendo um sucesso Agregado a esses conhecimentos, nós estamos aqui junto com o capitão Biracir, com o tenente-colar Léo Lisandro Trazendo os conhecimentos para essa turma, mostrando para eles o que é a filosofia de polícia comunitária Mostrando para eles uma maneira diferente de se tratar o cidadão aí Tendo a sociedade como nossa parceira, tendo a sociedade trabalhando lado a lado com a gente Para buscar diminuir os índices de criminalidade Trazer a paz social para Floriana Acreditamos no sucesso, acreditamos nos policiais militares do terceiro batalhão Que estão incorporando essa ideia É mais uma força que se vem agregar, que aqui já existe Nós temos a força tática, nós temos o pessoal do trânsito Nós temos o policiamento ostensivo geral Nós temos os companheiros que fazem o policiamento na penitenciária Então todos juntos agora em prol da paz social, da tranquilidade pública O governador Wilson Martins foi abençoado quando trouxe esse programa para o estado do Piauí Há dois anos atrás Uma maneira diferente de se trabalhar a segurança pública Uma maneira de se trabalhar com parcerias Onde eu vou buscar a informação do comerciante Onde eu vou buscar a informação do cidadão Vou me reunir com o cidadão para saber realmente Para me diagnosticar quais são os problemas reais de segurança pública E aí sim, com esse trabalho do Ronda Cidadão Bem mais próximo, porque o próprio Leiman já disse A polícia é mais perto de você Bem mais próximo do cidadão A gente vai conseguir essa interação e o sucesso total na área de segurança pública O senhor que trabalhou, foi um dos mentores do início desse grande projeto Sendo feliz nesse momento, até porque esse projeto está aprovado Está funcionando bem e ajudando o nosso estado Com certeza, com bastante felicidade Uma realização plena Nós tivemos, isso aí há dois anos, muitas dificuldades Com relação da implantação Era o início do governador Do governo Wilson Martins E nós conseguimos realmente implantar O nosso comandante atual, o coronel Gerardo Rebelo Está dando todo o apoio A todos os núcleos do Ronda Cidadão Não só em Teresina Estamos aí em Parnaíba, sucesso total Picos, agora em Floriano Estaremos também em Piripiri Já no final da semana ministrando as mesmas aulas Mostrando para a sociedade o real valor Que é a polícia comunitária É um caminho sem volta Polícia comunitária é um projeto a nível nacional É um projeto que deu certo no mundo inteiro Todas as grandes polícias do mundo praticam a filosofia de polícia comunitária E nós não poderíamos jamais ficar atrás E aí sim o Piauí já está a passos largos Nós já estamos há dois anos Com o Ronda Cidadão em Teresina Então já saímos daquela ideia de experiência De projeto piloto Para realmente efetivação do programa Logo, logo nós teremos uma polícia toda Com a mentalidade de polícia comunitária Trabalhando lado a lado com a sociedade Em prol do mesmo objetivo Com a mentalidade de polícia comunitária